Bom dia. Bom dia. Vou pegar aqui. Obviamente, uma carta enorme aqui na UFC 300. Eu sinto que você se tornou um desses favoritos fãs. Quando eles anunciaram que você estivesse no UFC 300, as pessoas estavam animadas. Mas eu acho que para você, o que significa estar aqui na UFC 300? Eu acredito que é o único mexicano nessa carta. E você é o único que representa o México, né? É algo muito bom estar lutando no UFC 300. Eu acho que é uma oportunidade muito boa para minha carreira. Ainda mais pelo pouco tempo que eu levo dentro do UFC. Então, acho que eu tenho feito as coisas bem. E poder representar o Brasil e também ser o único representante de habla hispana aqui representando a UFC 300. Isso me assentei muito grato. Eu acho que é uma ótima oportunidade. É uma ótima oportunidade para minha carreira. Então, isso significa que eu estou fazendo as coisas bem. Especialmente com o tempo curto que eu tive na UFC. E ter a oportunidade de representar não só o Brasil, mas também ser o único representante do país de falar espanhol. Então, eu estou muito feliz e muito agradecido. Bom, para começar com isso, você teve muitas lutas antes de chegar na UFC. E agora você está lutando no Madison Square Garden. E agora você está lutando na UFC 300. Você pensou que você iria crescer em popularidade tão rápido na UFC? E meio que montando em cima do que você falou, você teve muitas lutas antes do UFC. De repente você chega e você já está lutando em Madison Square Garden, já está lutando no UFC 300. Você imaginou que essa é a sua trajetória? Então, acho que tudo tem acontecido muito rápido. Para mim também foi uma surpresa. Mas, como eu bem mencionei na pergunta passada, eu acho que eu tenho feito as coisas bem e isso tem me trazido até aqui. Então, acho que muito só agradecido com a UFC por todas as oportunidades que a gente está dando. E eu sou um cara que trabalha duro todos os dias para lograr essas oportunidades. Olha, foi uma surpresa que tudo aconteceu. Mas, como eu mencionei na minha última resposta, eu acho que eu tenho feito muitas coisas. Isso significa que eu estou fazendo um bom trabalho. E isso é o que me trouxe essa oportunidade. Então, novamente, muito feliz e muito orgulho para que a UFC tenha dê-lo essa oportunidade. Quando eles virem para você com o nome como Sadiq, você gostou desse matchup? E o que você acha da sua habilidade? Então, esse é o meu objetivo. Esse é pelear com os mais duros. Eu... Eu lembro que ano passado, eu fiz uma entrevista e me perguntou com quem eu gostaria de pelear. Eu disse que justamente com Sadiq ou com Alex Cáceres. E me deu a oportunidade de pelear com Sadiq. E, bom, eu gosto da pelea. Estou listo para isso. Eu realmente gostei da oportunidade. Eu gostei da luta. Eu gostei da luta porque, eu sei, ele é um cara difícil, um dos melhores jogadores da divisão. E eu disse isso. Se você quiser ser campeão, você tem que lutar com os mais difíceis, os mais difíceis da divisão. E, na verdade, ano passado, durante a entrevista, as pessoas me perguntaram quem você gostaria de pelear. E eu disse, Sadiq ou Alex Cáceres. E aí você vai. Eu sou muito feliz com a oportunidade. E por que, especificamente, você gostou do matchup com Sadiq? E por que, entre os dois, ou seja, especificamente, você gostou da entrevista no ano passado? Por que você gostou Sadiq, especificamente? Pois Sadiq, justamente por isso, é um dos melhores jogadores da divisão. É um jogador que nunca foi finalizado dentro da categoria. A única derrota que tem foi por decisão para uma das legendas de deporte, como é Edson Barbosa, e por Darno D'Alen, que é o número 7 do ranking. Eu sei que ele é um jogador que vai para frente, buscando a finalidade dos seus jogadores, e isso é o que eu gosto. Eu acho que você vai falar sobre um jogador que nunca foi finalizado no UFC. Eu sei que ele tem duas perdas. Um deles é um legendário no jogo, e Edson Barbosa, e ele tem sido o 7 do ranking. Eu sei que esse é um jogador, que é um jogador difícil, e esse é o tipo de coisa que eu gosto. Você sabe que ele é um jogador de voz para o Disney, também? E sabia que ele está fazendo voz de voz, ou seja, ele está emprestando sua voz a películas de Disney, agora? Sim, algo assim viu, e a verdade é que é bom por ele, não? Eu felicito ele por esse grande logo que ele tem. É algo que eu acho que nós outros jogadores sempre nos gostamos, a parte do deporte, não? Então, se ele gosta de prestar sua voz para as películas animadas, que bom, feliz por ele, e eu felicito ele. Mas, sim, eu vejo isso, e eu estou muito feliz para ele, porque, você sabe, para todos nós lutadores, eu acho que todos nós temos interesses fora do mundo de lutas. Então, se ele tiver a oportunidade, para apresentar sua voz, para adicionar muitas funções, eu estou muito feliz por ele, e eu agradeço ele por isso. E o último, para mim, posso ouvir suas opiniões sobre o evento principal e a luta do BMF entre o Justin e o Max? Ah, são duas lutas que todo mundo quer ver, né? Acho que a luta com o Joshi Gates, o Maxi Hallway, são lutas impressionantes, né? Acho que são dois caras que levam muito tempo dentro da empresa, são dois caras que merecem ter essa luta que eles estão tendo agora, né? Eu acho que o Maxi Hallway tem lutado com quase todos dentro do UFC, o Joshi Gates também. Então, é uma luta que eu estou emocionado para ver, eu quero sair da minha luta, me colocar na frente da TV e estar preparado para ver a luta do Maxi Hallway contra o Joshi Gates, e a luta do Pereira contra o Hill. Acho que é uma luta que pode acontecer de tudo, né? Pode acontecer uma surpresa também de Jamal Hill acabar conectando uma mão ali, porque sabemos que nos pesos mais pesados, tudo pode acontecer. Eu acho que a luta entre o Gage e o Holloway, você está falando de dois caras que foram durante esse organismo por um tempo, dando um grande luta. Eu acho que Maxi Hallway tem lutado com todos dentro da empresa, e o Gage tem lutado também. Então, é uma luta que... Eu estou emocionado com essa luta, eu realmente quero terminar minha luta e poder assistir essa luta, então acho que todos devem esperar uma luta boa luta, e perguntar para o Pereira Hill. Eu quero dizer, isso é uma luta que pode acontecer de uma surpresa, porque você nunca sabe se uma luta, eu quero dizer, Jamal pode conectar sua luta. Eu quero dizer, o mais pesado, o mais a oportunidade de uma luta muda no jogo. Então, qualquer coisa pode acontecer. Diego, por aqui. Em espanhol, rápido. Você ajudou o equipe Alexa Grasso na Ultimate Fighter antes da sua pelea de UFC 300. Como foi essa experiência e o treinamento aqui em Las Vegas antes de uma ocasião tão grande como UFC 300? E Diego, você está na equipe Grasso da Ultimate Fighter. Você está por aqui, temos visto você na equipe. Como foi essa experiência de ser parte da T.U.F.? Foi uma experiência muito boa. Eu acho que aprendi bastante também. e consegui ajudar a minha equipe, como o coach de T.U.F., como eu estou fazendo com Alexa. E treinar também, porque me ajudou bastante. Não é algo que eu fiz desde sempre na minha carreira. Sempre ajudou meus companheiros, meus alunos. E é peleado e treinado para mim também. Mas o que mais me motiva e me deixa feliz de tudo isso, é saber que toda minha equipe está aqui em Las Vegas desde hace um mês junto comigo. E trabalhando para isso. É uma ótima experiência. Eu quero ser parte da T.U.F., e ter uma oportunidade de ver o processo de coaching, só como eu, 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 ser no campo de coaching com Alexa. Eu fiz isso durante a minha vida. Eu sempre ensino a pessoas, e eu fiz isso desde o começo da minha carreira, estar no campo de coaching. Mas a coisa legal e a coisa mais recompensa é o fato de que eu estive em Las Vegas aqui, com toda minha equipe. Todos nós estivemos aqui por um mês. todos juntos. Isso é muito recompensa. E depois dessa pelea, você falou sobre a possibilidade de, potencialmente, pelear em UFC 306, na esfera aqui em Las Vegas, para a noite de independência de México? E depois dessa pelea, você falou sobre a oportunidade, ou você considerou a oportunidade de lutar aqui, 306 de setembro, dia de independência de México, na esfera? Eu acho que sim. É o que eu busco, eu busco as grandes oportunidades. Se a UFC me dá a oportunidade de pelear na esfera, no UFC 306, eu estou listo, eu estou listo, eu estou listo, representando todo o povo brasileiro, e também toda a gente de México, que desde o dia da independência de México, para mim vai ser algo muito significativo. Claro, eu estou sempre procurando bom lutar, procurando grandes oportunidades, procurando grandes oportunidades, procurando grandes oportunidades, e isso é uma ótima oportunidade também. E se a UFC vem chamando, eu quero dizer, eu quero ter a oportunidade de representar o Brasil, e também estar lá, para as pessoas que representam o México, é um fim tão importante para o México, para o México ser incrível. E último para mim, qual é a mensagem para todos os aficionados latinos que vão ver a pelea este sábado? E um mensagem para todos os fãs americanos que vão estar assistindo você no sábado? Não, pois já sabem. Pode esperar aí, Diego, que sempre vai para adelante, buscando finalizar suas peleas. Esse é o meu objetivo. Graças por toda a gente latino-américa que me apoia, a gente especial em México. E por bom, aqui estamos para representar. Bom, você sabe, você vai ver um Diego que sempre está empurrando a frente, sempre procurando a finalização, sempre dando o nosso aço. E também, muito obrigado pelo apoio, sempre estará lá para você. Diego, aqui. A gente tem o Charles e o Poatan, né, no card, junto com você. E como todo mundo falou, você já é um potencial astro, quem sabe, astro do UFC e campeão. O que você consegue, o que você acha que você pode aprender com a história do Charles e do Poatan dentro do UFC, que você pretende seguir na sua trajetória? Diego, na mesma carta que você é, você tem o Charles Oliveira e você tem o Alex Pereira Poatan. Todo mundo já considera você uma estrela e você está sendo uma estrela maior por dia. Então, o que você pode aprender das histórias e da história do Charles Oliveira e do Alex Poatan dentro da sua vida? Ah, acho que a gente pode aprender muito, né? São dois caras que inspiraram bastante pessoas dentro do esporte, né, no Brasil em geral. Eu tenho a oportunidade de conhecer o Poatan desde 2015. Um tempo que eu morei em São Paulo, a gente pôde treinar um pouco junto também, a gente se conheceu lá. E o ano passado, ter a oportunidade de lutar no mesmo card que ele, no UFC 295, foi algo incrível, né? Eu o pude encontrar várias vezes dentro do hotel. A gente trocou uma ideia, conversou, e logo também pôs o Charles. Todo mundo sabe a história do Charles. É um cara que tem batalhado bastante para conquistar tudo o que ele tem hoje, né? E ter esses dois caras como referência, para mim, é algo muito bom. É algo muito bom, algo que motiva bastante também. Eu me espelho neles porque eu sei o que eu tenho passado na minha vida também para ter tudo o que eu tenho agora. E estar hoje aqui compartilhando a carteira do UFC 300 com eles é algo incrível para mim. E muito feliz, cara. Muito feliz dessa grande oportunidade. e espero poder fazer just com o que o pessoal está projetando para mim no futuro. Esses são os caras que inspiram a gente no fight game. E, você sabe, eu tive a oportunidade de realmente... Eu meti ele em 2015, e treinamos juntos. Então, quando eu era em São Paulo, eu treinava com ele. E também, eu tive a oportunidade de com a mesma carteira, 295 em New York. E, eu tive a oportunidade de exchange algumas palavras. E, eu sou um grande cara, ele está sendo um grande star, um grande star de todos os dias. E o Charles, todo mundo sabe a história de Charles. Eu sou um grandeza, tudo isso que ele tem, 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 tudo isso que ele tem. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei como eu tenho batalho, e o que eu tenho que ir para ter, para ter, para ter, para ter espaço, e onde eu estou agora. E o que eu quero é, eu sei, esses guys são um inspirador. Eu espero continuar a minha parte, como eles estão, e eu espero que vocês estão, para o que esses guys estão fazendo para mim. Obrigado, galera. Eu prometo, na próxima vez, meu request é em inglês.